A Cimeira que juntou os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto no dia 20 de março em que é luz, foi um momento histórico na vida autárquica portuguesa. Algo que o Presidente Fernando Medina realça na sua análise aos resultados da mesma. O Governo e as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto acordaram em trabalhar numa agenda comum com impacto direto e claro sobre a vida dos cidadãos. O que hoje nós acordamos aqui é que vamos trabalhar de forma intensa até junho para concretizar orientações importantes como as seguintes. Em primeiro lugar, criar um passo único de âmbito metropolitano, para que todos os cidadãos possam ter acesso a um título de transporte acessível e eficaz para se deslocarem dentro das suas áreas metropolitanas. Acordamos em trabalhar em conjunto para que possamos definir um programa de investimentos de médio prazo para que haja mais transporte público de qualidade acessível a todos. O que acordamos foi trabalhar em conjunto para tornar possível a possibilidade de a gestão do sistema de transporte ser feita pelas áreas metropolitanas e pelos municípios. No fundo, aqueles que estão mais perto e com mais capacidade para dar resposta ao problema dos transportes. O que hoje nós aqui acordamos foi trabalharmos em conjunto para encontrarmos linhas de crédito, para podermos financiar investimentos na habitação social, na requalificação de casas, na oferta de mais habitação para aqueles que mais necessitam e para a construção de casas para a classe média. No fundo, o que nós aqui acordamos foi trabalhar em conjunto para que a vida das pessoas possa melhorar, fruto de um processo de descentralização em que as competências para gerir instituições, gerir serviços, gerir elementos fundamentais estejam mais próximas da vida das pessoas. Esta é, pois, uma reunião com grande significado. Não é o significado quem chegou a um ponto de chegada em que anunciamos o resultado. É uma reunião que marca um início de um trabalho rápido, intenso, de quem tem a consciência que está a viver um momento e uma oportunidade única. Uma oportunidade que resulta de ter um governo e um primeiro-ministro totalmente comprometidos com o poder local e que confiam na autonomia e na capacidade de realização do poder local. Um momento que resulta do facto de as áreas metropolitanas e as autarquias que a compõem terem a vontade e a responsabilidade de assumirem um papel acrescido na resposta à vida dos cidadãos. E um momento também em que Portugal discute o que vai ser o futuro do próximo ciclo de investimentos que vai marcar, seguramente, a próxima década. É, por isso, um momento importante que vai marcar o início de um momento ainda mais importante da concretização efetiva destas medidas concretas para mudar a vida dos cidadãos. Para que possamos ter uma área metropolitana mais competitiva, capaz de gerar mais riqueza, mais emprego, mas também áreas metropolitanas mais capazes de responder aos desafios ambientais, de resposta às alterações climáticas, de diminuição da poluição, de aumento da esperança de vida, de melhoria dos indicadores de saúde, mas também áreas metropolitanas que sejam mais coesas. Isto é, que aqueles que menos têm, que aqueles que menos podem, tenham mais oportunidades, tenham mais rendimento para poder viver com dignidade dentro das áreas metropolitanas.